O que significa o nome de Jesus? Resposta, Salvador. Qual foi o último livro da Bíblia? Resposta, Apocalipse. Quem foi o primeiro rei de Israel? Resposta, Saúl. O que significa a palavra Evangelho? Resposta, Boas Novas. Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento? Resposta, Paulo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Resposta, Transformou água em vinho, em um casamento, em Canã. Qual é o décimo mandamento? Resposta, Não cobiçarás a casa do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Qual foi a tentação que Satanás ofereceu a Jesus no deserto? Resposta, Transformar pedras em pão, lançar-se do topo do templo e adorar a Satanás em troca de todos os reinos do mundo. Quem foi o discípulo que traiu Jesus? Resposta, Judas Iscariotes. Qual foi o nome da esposa de Adão? Resposta, Eva. Qual foi o nome do irmão de Moisés? Resposta, Arão. O que significa a palavra Cristo? Resposta, Messias ou Ungido. Quem foi o primeiro mártir cristão? Resposta, Estevão. Qual foi a primeira tentação que Satanás ofereceu a Eva? Resposta, comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o salmista que escreveu a maior parte dos salmos? Resposta, Davi. Quem foi o profeta que viveu dentro da barriga de um grande peixe? Resposta, Jonas. Qual é o mandamento mais importante? Resposta, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Marcos 12, 30, 31. Quem foi o homem que foi jogado na cova dos leões? Resposta, Daniel. Quem construiu a arca? Resposta, Noé. Onde foi encontrado o mandamento, não matarás? Resposta, Êxodo 20, 13. Qual foi a mensagem que Deus deu a Moisés na sarça ardente? Resposta, Eu sou o que sou. Qual foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito? Resposta, transformar água em sangue. Quem foi o profeta que previu o nascimento de Jesus? Resposta, Isaías. O que significa a palavra apóstolo? Resposta, enviado ou um mensageiro? Quem foi o profeta que foi engolido por um grande peixe? Resposta, Jonas. Qual foi o nome do primeiro mártir cristão a ser apedrejado? Resposta, o nome do primeiro mártir cristão a ser apedrejado foi Estevão, como registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Resposta, qual é o significado do batismo cristão? Resposta, é o ato de se identificar publicamente com um seguidor de Jesus e simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Qual foi a mensagem principal de Jesus durante seu ministério? Resposta, o amor a Deus e ao próximo. Quem foi o rei que escreveu muitos dos salmos da Bíblia? Resposta, Davi. Qual foi a mensagem do livro de Eclesiastes? Resposta, que a vida é transitória e que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Quem foi o discípulo que negou Jesus três vezes? Resposta, Pedro. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Resposta, Gênesis. O que significa a palavra Amém? Resposta, assim seja ou verdade. Qual é a história da criação do mundo, de acordo com a Bíblia? Resposta, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Qual foi o milagre que Jesus realizou para alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes? Resposta, multiplicação dos pães e peixes. Qual é o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos antes de sua ascensão? Resposta, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Qual é a parábola do bom samaritano? Resposta, a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira da estrada, sendo ajudado por um samaritano, que mostrou amor ao próximo. Qual foi o nome do profeta que foi levado cativo para a Babilônia? Resposta, Daniel. O que significa a palavra pecado? Resposta, falta de obediência aos mandamentos de Deus. Quem foi o homem que Deus chamou para construir a arca? Resposta, Noé. Qual foi a mensagem do livro de provérbios? Resposta, a sabedoria vem de Deus e é essencial para uma vida feliz e bem-sucedida. Quem foi o líder que conduziu o povo de Israel na conquista da terra prometida? Resposta, Josué. Qual é a história do nascimento de Jesus? Resposta, Jesus nasceu em Delém, filho de Maria e José, em um estábulo, sendo visitado por pastores e três reis magos. Qual é a história de José do Egito? Resposta, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, tornou-se governador do Egito e ajudou a salvar o país da fome. Quem foi o profeta que pregou o arrependimento aos ninivitas? Resposta, Jonas. Qual foi a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha? Resposta, a importância da humildade, da misericórdia e do amor ao próximo. Qual foi o nome do discípulo que Jesus amava? Resposta, João. Quem foi o rei que construiu o templo em Jerusalém? Resposta, Salomão. Qual é a história de Ruth? Resposta, ela era uma viúva moabita que se tornou ancestral do rei Davi. Qual foi a mensagem do profeta Isaías? Resposta, o arrependimento, a justiça e a esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.